Procure um lugar confortável para sentar ou deitar. O importante é que as suas costas estejam alinhadas e o seu corpo relaxado e confortável. Comece a fazer algumas respirações bem profundas. Então, pense em algo que você deseja muito que aconteça. Pense em um grande sonho que você tem. Imagine que você está vivendo esse sonho neste exato momento. E construa essa imagem na sua mente com uma riqueza de detalhes. Perceba todas as cores, as formas. Talvez tenha algum cheiro específico ou sabor. Perceba se tem alguma sensação física, calor ou frio. Veja qual é a roupa que você está usando. Veja se há pessoas ao seu redor. Perceba que tipo de sensação você tem. Sinta a felicidade no seu peito por finalmente estar tornando o seu sonho realidade. Sinta essa gratidão que é tão grande que mal cabe dentro do seu coração. Então, você pega todo esse cenário de felicidade e coloca dentro de uma bolha cor-de-rosa, que é uma bolha de amor. Segure essa bolha com as duas mãos. E olhe bem para ela. Aponte ela para o céu. E então, solte a bolha. Permita que ela vá flutuando no céu, devagarzinho. E ela vai flutuando, flutuando. E se afastando, se afastando. Vai ficando cada vez menor, até que você perca ela de vista. A partir deste momento, você está aberto a receber todas as oportunidades que precisa para tornar esse sonho realidade. Você é cheio de possibilidades, habilidades e capacidade. Basta olhar para dentro. Música 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 Amém.